Olá pessoal, o Casa Brasil Especial de Natal está no ar e hoje a gente vai contar uma história que também é muito especial a história da comunidade Santa Luzia que trata de pessoas de rua, de pessoas que não tinham mais esperança e que agora tem que mudaram a forma de pensar e de viver você não pode perder uma história tão importante numa noite tão importante uma história especialmente contada para você no Casa Brasil Casa Brasil está só começando e a gente volta já Bom pessoal, estar aqui na comunidade Santa Luzia é uma emoção muito diferente para começar a gente está aqui olhando montanhas, a gente está em Jarinujo Campo Limpo Paulista um som que sai aqui das cornetas de cima e daqui a gente olha toda a comunidade funcionando é muito gostoso quem está do meu lado para contar um pouquinho essa história é o Paulinho que está com a comunidade há quanto tempo Paulinho? estou na comunidade já desde 2007 2007, 7 anos 2007 foi criado aqui a comunidade Santa Luzia aqui era uma outra comunidade chamada Deus e Amor, correto? e não deu muito certo e com a vinda do Beto, hoje a gente chama de Frei Beto, para cá possibilitar a gente fazer essa criação dessa comunidade com o nome da comunidade Santa Luzia eu conheci o Frei Beto agora há pouco que é um dos responsáveis por começar um pouco a comunidade ele não quer aparecer e a gente respeita e o Frei Beto também foi um morador de rua o Beto foi um morador de rua, viveu nas ruas de Jundiaí há muito tempo de Jundiaí mesmo? de Jundiaí permanecia naquela praça do São Vicente lá por muito tempo ali na praça do hospital São Vicente São Vicente, hoje é onde é o Russo, eles ficaram muito tempo ali debaixo do viaduto ali da Jundiaí que coisa isso, e aí ele fez filosofia, fez teologia, mas quis continuar nessa vida realmente de missão dessa coisa do missionário, e hoje o principal papel dessa comunidade que está aqui é buscar um morador de rua, é isso Paulo? correto, tem as missões, eles saem para as ruas de Jundiaí, Campo Limpo, Jundiaí, Vaz, Assalto, nas regiões Campinas convivendo com os moradores de rua, conscientizando a eles e vindo para a comunidade a gente dá uma estadia para eles de 6 a 9 meses, onde a gente tenta resgatar um pouco da dignidade deles ela é temporária, 6 a 9 meses é um período que vocês acreditam, que estando na comunidade essa pessoa tem possibilidade de mudar o seu comportamento de mudar o seu comportamento, é isso buscar aquilo que ele nunca se encontrou na rua na família entendi aquilo a gente tenta organizar ele, encontrar ele com a sociedade de volta quantas pessoas você tem hoje aqui na comunidade? eu estou na margem de 148 148 148 pessoas resgatadas da rua e com que recurso você faz isso homem de Deus? porque manter 148 pessoas, com alimentação, com cuidado médico como é que você conseguiu esse recurso? é um recurso junto com as empresas, algumas empresas nos ajudam onde dá as doações das pessoas físicas, onde contempla eles com os alimentos aqui a gente dá todas as refeições possíveis para eles, todas exigidas por lei além do mais, todas as alimentações que a gente dá, a gente não só fica dentro da comunidade todo mês nós distribuí 30 a 40 cestas básicas nessas favelas ao redor, algumas casas aqui debaixo das árvores se você olhar, você vai ver é verdade, daqui a gente já vê algumas casas do bairro de Campo Limpo todo mês a gente ajuda essas famílias também além do trabalho interno, tem o trabalho externo também externo, faz o trabalho externo agora, o trabalho de vocês é ligado a uma entidade religiosa? somos católicos católicos da igreja católica vocês estão ligados a Diocese de Jundiaí? é de Jundiaí, né? porque Campo Limpo está ligado é de Jundiaí, nós estamos na nossa Diocese aqui a São Francisco com o nosso padre espiritual que começou com a gente, o padre Aguinaldo hoje ele está no Eloy Chave é o nosso diretor espiritual que todas as quinta-feiras ele está aqui fazendo a celebração da missa às nove horas e é lindo, a gente tem aí imagens do pessoal orando o terço agora à tarde que a gente chegou aqui é, esse clima de religiosidade para você que está em casa é tão difícil de explicar eu queria passar isso para vocês de uma melhor forma espero que as imagens e a edição me ajudem a isso porque ele transmite uma paz é um lugar com uma paz deliciosa está aqui o João sentado aqui atrás depois eu vou conversar com ele um pouquinho também e esse pessoal, como o João que está aqui com essa roupa de franciscano para o pessoal entender lá em casa eles é que vão para a rua quer dizer, algumas pessoas são designadas a fazer esse trabalho sim, eles são os responsáveis até para o andamento da casa os que vão para as ruas conviver com os moradores de rua novamente conscientizar eles a aceitar mudar de vida a trazê-los para cá então eles vão, comem o pessoal comem, eles buscam a comida junto com eles não leva nada da comunidade eles levam um saco nas costas uma coberta então voltam a dormir nas marquises junto com eles lá por um período de uma semana dependendo de determinados dias que eles saem então eles resgatam esse pessoal de volta entendeu? aceitando quantas pessoas tem essa missão hoje? como o João que está aqui atrás quantas são? como o João hoje está aqui tem 12 aqui 12 pessoas que são missionários são chamados de missionários vestem o hábito de São Francisco se você vê-los aí por Jundiaí andando à noite debaixo das pontes conversando com os moradores são ex-moradores de rua que se recuperaram de drogas que estão aqui na comunidade há algum tempo e que hoje já tem condições de buscar o morador de rua e trazer para essa comunidade não é uma história bonita para a gente contar nesse Natal? acho que outra não poderia ser não pode ser né? Olinho parabéns pelo seu trabalho muito obrigado a gente daqui a pouco volta e vai mostrar para você um pouquinho da história desses meninos como o João que está aqui que saem para a rua e vão fazer essa missão incrível né? você está no Casa Brasil programa especial de Natal obrigado Paulino de nada obrigado o que eu quero é é ser feliz o que eu quero é viver como os pássaros do céu eu quero é provar a liberdade e toda a pureza que eles têm o resto não tem importância para mim não tem, acreditem se a finalidade da vida é essa labuta sem amor então não é para mim deve haver algo melhor tem que haver o homem é é um espírito ele tem alma e é isso é isso que eu quero recapturar a minha alma eu quero viver eu quero viver nos campos andar nas colinas subir em árvores nadar em rios eu quero sentir a terra embaixo dos meus pés sem sapatos sem pertences sem essas sombras que chamamos de criados eu quero ser um mendigo isso isso mendigo Cristo era um mendigo e seus apóstolos também eu quero ser livre como eles eram mas excelência até os mendigos mostram respeito por seus pais eu não sou mais o seu filho o que? o que nasceu da carne é carne o que nasceu do espírito é espírito e agora eu renasci bom pessoal depois de conhecer um pouco mais da comunidade Santa Luzia e começar a entender o que é esse universo porque na verdade é um universo a parte a gente vai conhecer um pouco agora dos missionários desse pessoal que sai daqui da comunidade de Campo Limpo e que ganha as ruas de Jundiaí de Campo Limpo de toda redondeza procurando essas pessoas que precisam de auxílio vamos conhecer vamos lá os missionários estão esperando a gente aqui dentro e você vai comigo conhecer um pouco mais a história dessa turma que está aqui vem ver todos organizados já e com esse hábito que eu acho uma coisa eu vou confessar para vocês uma coisa lembra daquela campanha da Estoque Brasil que a gente fez tirando fotos lá no centro da cidade lá na catedral eu estava na catedral tirando essas fotos lá no centro de Jundiaí quando eu vi um grupo passando com roupas de franciscano eu falei acho que eu pirei acho que eu bebi muito alguma coisa assim o que são esses franciscanos perdidos no centro de Jundiaí e aí eu fiquei sabendo que essas pessoas eram algumas das pessoas que estão aqui faziam parte desse grupo eu vi vocês passando fiquei arrepiado e a gente foi então buscar um pouco mais a história de vocês o que que vocês estavam fazendo por exemplo aquela noite em Jundiaí e qual é o trabalho desse grupo qual que é a missão de vocês como é que você chama? chamo João Paulo e qual que é a missão de vocês João? então nós somos uma comunidade onde nós o nosso foco principal é cuidar dos moradores de rua né dos pobres que a sociedade hoje busca olhar com outros olhos então a gente busca restaurar a vida deles né trazer uma dignidade nova para cada um deles aqueles que se encontram nos vícios né que se encontram na prostituição no que o mundo tem a oferecer hoje e que acabam se desvirtuando entrando nesses caminhos né então o nosso trabalho é de ir até eles resgatá-los e trazê-los pra cá pra morar conosco pra proporcionar uma mudança de vida pra eles agora João você tem quantos anos? 31 você hoje resgata você já foi resgatado é essa a sua história? sim sim eu já fui resgatado conta um pouquinho da sua história bom eu tenho 31 anos e há exatamente uns 7 anos mais ou menos também me encontrava na rua me prostituindo me drogando né e com a graça de Deus encontrei um povo doido aí que falava de Deus e resolveram me apresentar a este Deus né e onde eu descobri que a vida que eu levava não tinha sentido né que não tinha não tinha razão mais de usar droga de morar na rua de me prostituir isso tudo não existia mais né não simplesmente parar de usar droga parar de usar droga é muito simples que bom ouvir você falar que é simples né você que está em casa porque muita gente que está vendo a gente nesse momento né meninos todos vocês sabem que é simples depois que você consegue você é um vitorioso né mas muitas famílias estão vendo a gente com problema de drogas dentro de casa com filhos adolescentes muitos jovens eu estou vendo que alguns de vocês são muito jovens na verdade e que é um problema que às vezes se arrasta por muitos anos e parece insolúvel há quanto tempo você está aqui na casa? só para a gente ter uma ideia hoje eu já faço parte da casa há 4 anos né mas eu fiquei um tempo afastado até por questão de voltar a família né essas coisas e eu retornei vai fazer 5 meses que eu retornei para definitivo mesmo você está longe das drogas há quanto tempo? eu venho lutando há 7 anos 7 anos e é uma luta constante ela não acaba nunca? diária diária agora é bacana eu ouvi falar que é fácil né eu adorei isso porque a gente ouve tanto o contrário disso e você falando assim é fácil é uma questão de querer e isso é muito gostoso ouvir você dizer a partir do momento que você está com Deus tudo se torna mais fácil quando eu falo né como eu citei né parar de usar droga é fácil porque a gente sempre eu sempre costumo usar esse exemplo né a partir do momento que eles chegam aqui a partir do momento que eu busquei uma mudança de vida eu cheguei numa casa de acolhida onde acolhem pessoas ali eu já parei de usar droga né no outro dia eu já não uso mais eu já não faço mais uso da droga mas eu preciso parar e olhar para dentro de mim e ver o que me ocasiona em usar droga né que é esse hoje o foco principal que a gente tenta mostrar para todos eles né essa necessidade não irmão você parou de usar droga legal mas agora você precisa se conhecer internamente se olhar e ver o que existe de vazio que precisa se preencher para poder parar o uso para poder se restaurar né a gente fala não se recuperar recuperar fisicamente é dois dias uma semana fisicamente a pessoa já está recuperada mas internamente dentro do coração dela né como que está o coração dela como que está a estrutura familiar dela então vocês passam a ser uma nova família né porque pelo que eu entendo está todo mundo meio longe da família vou perguntar para outra pessoa então para a gente continuar esse papo mais um pouquinho senta lá jovem quem que é o mais jovem da turma aqui você vem aqui senta aqui do meu lado quantos anos você tem 18 ele é jovem mesmo né você está aqui há quanto tempo colega aqui há um mês e 20 dias pouco tempo como é que você chama gustavo gustavo você estava onde quando você foi resgatado por essa turma resgatado eu estava lá em salto só que eu nunca morei na rua sempre tive uma família estruturada só que eu não dava valor ao que eu tinha dentro de casa né é o que muitos jovens hoje não dão valor no pai e na mãe principalmente que dão de tudo para esses jovens e eles não dão valor e eu era um deles que não dava valor e onde você foi resgatado como é que foi ter o resgate como é que você veio parar aqui já que você tem uma família estruturada lá em salto mesmo não é isso como é que você veio parar aqui foi numa pastoral de rua que os irmãos aqui fazia parte o alisson o francisco e o e o william eles faziam parte dessa pastoral de rua foi onde que eu me encontrei com o pobre que eu vi cristo no pobre daí foi lá que eu encontrei eles e me falaram da comunidade e eu vim para cá buscar minha restauração gustavo eu ainda não entendi se você tem uma família estruturada bacana que está lá em salto de repente você está aqui numa comunidade com tantas pessoas com mais de 100 pessoas aqui numa comunidade o que é que você tem aqui que você não tinha na sua casa por que que você prefere ficar aqui? eu tenho Deus aqui que lá fora eu não tinha eu não buscava aqui eu comecei a buscar mais a Deus pois eu já conhecia esse Deus antes de conhecer a droga só que eu larguei ele e preferi esse mundo né que eu estive num seminário fiquei dois anos no seminário e saí de lá foi aí que eu caí nas drogas que tipo de droga você usava? eu usava maconha e cocaína crack não? nunca cheguei a usar crack você acha mais difícil a pessoa e vocês acham mais difícil a pessoa que usa o crack conseguir se recuperar? sim é bem mais difícil porque é uma droga que dá mais abstinência que eles se viciam mais que dá mais prazer do que as outras e há quanto tempo você está sem a droga? sem a droga? há um mês e vinte dias e está bacana? está de boa tranquila de boa né de boa estou eu no meio dessa turma aqui vou conversar com terceiro pra vocês eu quero um voluntário quem quer conversar comigo? ai meu Deus, é difícil né você? pronto, está aqui do meu lado direito eu já vou pular pra cá então tá bom? vou passar praca como é que você chama? Wallace 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 também Wallace você tem cara de franciscano você com esse hábito aqui você podia trabalhar no filme Irmão Sol e Irmã Laura que a gente está pondo imagens ai no programa lá com o Franco Zeffirelli dirigindo. É uma delícia estar no meio de vocês com esse hábito franciscano. Como é que você se sente nesse hábito franciscano? É uma pergunta até importante e especial para mim. Eu não me vejo fora desse hábito. Ele automaticamente evangeliza sozinho. Se ele pudesse andar, ele falaria de Deus bem melhor do que eu. Porque as pessoas necessitam ver algo que move elas a pensarem em Deus. O comportamental é o que ele exige de cada um de nós. Um comportamento digno, uma postura diferenciada das pessoas. Principalmente aquelas que querem se encontrar com Deus verdadeiramente. Aquelas que olham para dentro de si, sabem que tipo de pessoa é e não tem direito de julgar ninguém. E sempre olhar com óleo de misericórdia. É isso que esse hábito faz. Ele faz com que a gente olhe para dentro de cada um de nós, se estude, se encontre e assim vai em encontro ao outro. Eu acho que eu resumiria assim. Poxa, que resumo. Meu Deus do céu. Que resumo é esse? Isso parece que transmite exatamente a essência do que era a filosofia de São Francisco de Assis. Esse desprendimento de tudo. E que leva você ao encontro do outro. Seja onde ele estiver e onde esse outro estiver precisando. Que é lá que eu vou e é ali que eu vou trabalhar. Olha, é incrível. Você é de onde? Se eu só te conhecer um pouco melhor, eu fiquei até sem fôlego depois dessa. Sim, eu sou de Francisco Morato. Uma cidade próxima daqui. E lá eu morava, né? Lá eu vivia. Como eu não sou diferente dos meus irmãos, também tive problema com álcool e drogas. Morei na rua e minha vida também foi muito sofrida. Pelo esse afastamento da verdade. Eu era um mentiroso. Eu anunciava a mentira para o próximo. Manipulação, falsidade, egoísmo. E isso é o maior vício das pessoas. Não é a droga inícida. Mas é isso que causa a droga. É isso que nos levou ao encontro da droga. Nunca pensar no próximo. Mas sempre no sentimento próprio e egoísmo que existe em cada um dentro de nós. Quebrar isso é quando o meu irmão disse essa frase que é muito verdade. Se livrar das drogas, sim, é fácil. É difícil se livrar desse tipo de vício que está entranhado e a gente mascara ele. Ao identificá-lo, se torna mais fácil. Realmente se livrar das drogas. Então eu sou de Morato. Já faz algum tempo que eu conheço a comunidade. Uns sete anos. Entre idas e vindas. Entre vida de egoísmo que eu tinha bastante também. Mas Deus me ensinou na simplicidade dele que um egoísta é um homem velho. E um homem velho nunca tem mudança. Tanto lá, familiar, como na sociedade. Homem novo, vida nova. Então postura nova, maneira nova de se ver as coisas. É isso que hoje a gente se encontra. É assim que a gente tem que pensar. E é assim que a gente vem lutando para pensar. Bom, Alas, obrigado a você. Eu queria aqui particularmente agradecer a todos vocês missionários que estão aqui do meu lado. Porque vocês realmente têm uma missão incrível. Não foi à toa. Agora eu que não consigo falar também. Eu fui seminarista também. Vou contar essa história para vocês então. Eu fui para o seminário com 17 anos de idade. Fiquei um ano no seminário. Depois de assistir um filme chamado... Irmão Sol, Irmã Lua. Esse filme é do Franco Zeffirelli. Eu tenho ele e vou emprestar para vocês verem. É italiano, mas é muito bonito. Eu assisti esse filme cinco vezes seguido. Eu ia no cinema, ia para casa. Ia para o cinema, ia para casa. E a história de São Francisco naquele momento era uma coisa absolutamente especial para mim. Me sentia fora da sociedade. Me sentia excluído. Como vocês se sentem. Porque várias pessoas se sentem excluídas da sociedade. Por vários motivos. Não só pela droga. Não só pelo uso ilícito de coisas ilícitas. Mas muita gente se sente exclusa. E naquele momento, na minha adolescência com 17 anos, eu encontrei a figura de São Francisco. E fui parar no seminário de ocesano. Fui estudar lá em São Carlos. E queria ser padre. Um ano foi o suficiente para entender que eu não queria mais ser padre. Vocês estão risadas, né? Mas é verdade. E eu não queria ser padre mesmo. Eu queria ser uma pessoa que vivesse com os valores de São Francisco que eu tinha descoberto naquela época. Então, para mim, reencontrar vocês hoje, aos 52 anos de idade. E isso aconteceu aos meus 17. É uma lembrança muito querida. E vocês me deram um grande presente de Natal. Vocês têm uma missão que eu talvez não tenha aproveitado e utilizado dessa missão. Mas que através da televisão, para quem está lá em casa, através do meu dia a dia, essa missão pode ser cumprida. A gente pode estar dentro de uma instituição, sendo religioso, sendo um padre, ou estando fora dela, ou sendo casado. Todo mundo pode abraçar essa missão de São Francisco de Assis. Eu acho que para você que está em casa e para vocês que estão aqui do meu lado, eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizendo que esse programa de Natal, acho que foi o melhor programa de Natal que eu já fiz na minha vida. Porque eu estou ao lado das pessoas que eu queria estar. Eu queria estar falando do que eu queria falar. Porque Natal é renascimento e nada melhor do que esse momento para a gente falar de renascer, de ter esperança e de que tudo vai melhorar. Se as coisas não estão bem, elas vão ficar e amém. E assim seja para mim, para vocês e para todo mundo. Porque todo mundo é filho de Deus e todo mundo merece ser feliz. Bom Natal. As coisas vão melhorar. Obrigado, meninos. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Tchau. Amigo, que bom que você veio. Foi Jesus que se chamou e você aceitou. Amigo, mas que bom, que bom que você veio. Amigo, mas que bom, que bom que você veio. Amigo, mas que bom, que bom que você veio. Foi Jesus que se chamou e você aceitou. Amigo, mas que bom, que bom, que bom que você veio. Amigo, mas que bom, que bom que você veio. Amigo, mas que bom que você veio. Amigo, mas a gente vai te ver. Amigo, mas... Amigo, mas que bom que você veio. Amigo, mas que bom. Amém.